Se ele, por acaso, me der a camisa, eu vou estar pronto sim. E assim como todos os outros companheiros também estão prontos para essa partida. Caio, seja bem-vindo. Fred Júnior, Rádio Crack Neto, Esporte 9. Caio, na rede social primeiro, você alterou inclusive o seu nome, em referência ao bicampeonato paulista do Palmeiras em relação ao paulistão. Queria se falar um pouquinho dessa mudança. E aqui mesmo você tem um companheiro que, há um tempo, foi colocado uma negociação como se fosse um chapéu nos adversários, que foi o Dudu chegando quando o Corinthians desejava o São Paulo e ele acertou com o Palmeiras. Você acredita que pode ser encarado aí com um novo chapéu, a vinda do Caio Paulista ao Palmeiras? E essa mudança na rede social, como você encarou isso aí, até alterando o seu sobrenome? Em relação ao Dudu, o Dudu tem a história dele, ele tem os motivos dele, eu não sei de fato o que aconteceu ali, mas no meu caso não houve chapéu algum, foi tudo muito claro entre todas as partes, eu sempre deixei muito claro, meu empresário sempre deixou muito claro. Houve a oportunidade de vir para cá e eu vim para cá porque eu queria esse desafio, queria ajudar, eu quero me ajudar, ajudar minha família também. E minha família me apoiou e eu estou aqui para conseguir, se Deus quiser, ganhar muitos títulos com o Palmeiras. E qual foi a sua última pergunta? Ah, mudança de Instagram foi uma brincadeira ali, mas já passou já, não vou tocar muito mais nesse assunto aí, porque eu não quero causar nenhuma movimentação ruim, negativa mais. E agora é seguir em frente. Caião, você quando chegou no São Paulo, o São Paulo estava numa reformulação, muitos contratados e montando um time, e você foi questionado na sua apresentação sobre como seria mais fácil você entrar no time ou buscar uma vaga titular com o time já em andamento. Aqui você chega num time pronto, que tem em tese um titular definido, como é que é para você chegar nessa disputa de posição e...